Conflito entre Israel e o Hamas completa um mês sem qualquer expectativa de cessar fogo e com o avanço das tropas israelenses sobre a faixa de Gaza. A guerra que teve início no dia 7 de outubro, quando o grupo extremista invadiu o Estado judaico, matou pelo menos 1.400 pessoas, a maioria jovens que estavam em uma festa rei. Eu estava na parede, comecei a sentir tiro, granada e aí eu só comecei a rizar, só comecei a rizar. E eu sabia que eu ia morrer, eu tinha certeza, eu tinha certeza. Quase ninguém conseguiu dormir porque teve muitos ataques ontem. Não era tão perto, mas a gente conseguia ouvir e sentir as parede tremendo. Tá muito difícil, muito difícil, gente. A bomba cai no cano dos outros lados. É uma guerra sem sentido e quem sofre mesmo é a população civil, né? Quem tá sofrendo até agora é o povo. A maioria que morreu até agora foi criança, mulheres, tem famílias inteiras morreram. Eles tão jogando bomba nas casas sem avisar. Não só o Hamas que tá sofrendo. Uma ação de um grupo fanático, islamista, extremista, que prega destruição e morte de Israel e todos aqueles que forem contra suas ideologias. Agora estamos na segunda fase, pois, de combatimentos aéreos e isso é algo legítimo do ponto de vista da lei internacional. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartou qualquer possibilidade de suspensão dos ataques. Hoje ninguém consegue, por exemplo, sair com liberdade. O que tá acontecendo na faixa de Gaza? Matança. Há uma guerra de versões neste momento. A jihad islâmica diz que não disparou nenhum míssil contra Israel. O Hamas libertou as primeiras reféns israelenses, citando razões humanitárias e de saúde. Os alimentos, a alimentação de comida, a água está realmente acabando. Tem muitos mercados que estão totalmente fechados porque não tem alimentos. Todo o nosso esforço, junto ao Egito e junto também a Israel, porque a autorização para passar essa fronteira é negociada, é para garantir que os brasileiros estejam o mais rápido possível nessa lista. Israel, que tá aprovando a lista, está priorizando países que estão mais alinhados com ele durante essa guerra. E na América do Sul tem aí algumas críticas. Graças a Deus que a gente tem muita hora de ser brasileiro. Obrigado por tudo que lhes pediu pra nós aí. Ao longo dos últimos 30 dias, o confronto, um dos mais violentos entre israelenses e palestinos, já deixou mais de 11 mil mortos, um número que deve certamente aumentar à medida que a incursão por terra de Israel ali a Gaza vai se intensificando à cidade de Gaza. As tropas ainda não chegaram, mas as tropas já entraram na faixa de Gaza em si. Até agora são mais de 9.900 vítimas do lado palestino, sendo 4.800 crianças e 1.400 mortos do lado israelense. Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a descartar a possibilidade de um cessar-fogo. Para aqueles que não querem seguir o caminho do Hamas, penso que Israel terá, por um tempo indefinido, a responsabilidade global pela segurança. Porque já vimos o que acontece quando não a temos. Quando não temos essa responsabilidade de segurança, o que vemos é a erupção do terror do Hamas, a uma escala que não poderíamos imaginar. E hoje, depois da reabertura da fronteira com o Egito, houve uma nova lista de estrangeiros autorizados a sair da faixa de Gaza, mas infelizmente os brasileiros, que aguardam com muita angústia e aflição em Rafa e em Canyunes, ainda não tiveram os nomes incluídos, então a lista de agora traz cidadãos da Alemanha, do Canadá, França, Filipinas, Reino Unido, Romênia, Ucrânia e Moldávia, portanto, sem brasileiros e, por enquanto, sem uma expectativa de quando os brasileiros poderão sair de lá.